Dancer, será que é possível você pagar barato em um macarrão no iFood? Eu acho que é. Bom, vamos descobrir. Bora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora É, porque hoje a gente vai fazer uma degustação dos macarrões. Macarrões? Macarrões. Mais baratos, mais em conta, que a gente conseguiu encontrar no aplicativo, aqui onde a gente reside. Exato. Então eu que fiz essa pesquisa, coloquei o endereço daqui, no estúdio, não é onde a gente reside mais no estúdio. É limitado. Sim. Então eu coloquei o ordenário para o preço e fui vendo ali. Comida italiana? Comida italiana, geralmente é sempre um espaguete com algum molho. Tá. Fui pegando mais baratos, todos abaixo de R$40. E eu estou vendo aqui pela sacola que tem marcas conhecidas, todos custaram menos de R$40? Talvez algum tenha custado de R$41, R$42. Tá, mas nessa faixa? É, isso tudo com entrega gratuito. Ah, tá. Porque, tá bom. Ok, então assim, R$40 no aplicativo que é retirado já é uns 20, 30% mais caro. Ah, sim. E sem taxa de entrega porque já estava no preço ali. Exato, está aí para o total R$40, no máximo. Ok, bom, talvez isso me surpreenda, a gente vai descobrir se existe uma opção de custo-benefício ok. É isso. Vamos ver. Bom, bora começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e vamos para o primeiro macarrão. Bora. Bom exemplo, a gente começou aqui, temos uma marmitinha. Marmitinha. Quanto que custou esse aí? Cara, esse aqui custou, esse não veio com a nota, né? Não, esse não veio com a nota. Eu vou abrir aqui, então, enquanto você vai abrir. Eu vou abrir daqui. Mas parece ser um espaguete bolognese aqui, né? Porque estava vazado tudo. Nossa, espaguete bolognese. Espera aí. Esse custou R$28. R$28. E veio com uma coquinha. E veio com uma coquinha. E está aqui, esbagaçado. Não é bem um espaguete, né? Isso aqui é um talharinho, isso aqui? Talharinho. Talharinha bolognese. Está com um cheiro, cara. Horrível. Eu estou quase... Isso está fortíssimo. Ele está meio... Nossa. Nossa, ele está se torcendo. Nossa, cara. Você passa assim e ele desfaz, cara. R$27. Isso aqui é um... Claro. E aliás, com aquele queijo ralado que parece... Não, espera aí. Espera aí. Eu vou mostrar na câmera para a galera não ver o que é meme. Ah, aí é troll. Aí é troll, né, mano? Cach... Cheio de pelo ali dentro, cara. Tem mais ali para cima. E era bem um pedacinho que eu ia comer, cara. Isso aqui é cabelo ou é pelo animal? Mal. Que isso? Ah, que nojo, mano. Parou, parou, parou. Você está recebendo, cara. Espera aí. Espera aí. Isso é o emprego do sonho. Acabei de falar que era que era um cara. Espera aí, cara. Espera aí. Espera aí. Ah, vai para tomar um... Não dá. Nossa, mano. O bagulho com o carro, mano. Cabela, nossa, mano. Eu prefiro tomar dois... Não, bagulho de isopor, cara. Não precisa comer nada, então. Eu tinha cabelo, mano. Não, para aí. Cabelo não dá. Nossa. Cabelo não dá. Está com gosto de isopor, cara. Cadê a copinha? O Brin, pega o outro lado, por favor. Não, não. Isso ainda é meio junto, cara. Tem outra coisa. Pô, tinha cabelo, mano. Ah, que nojeira. Ah, cabelo não dá, mano. Pode, pode. Essa eu passei mal real, mano. Qual foi? Foi R$29,00? R$27,00. Cara, foi uma das melhores coisas que a gente curva aqui no canal. Eu provei aqui no canal. Cara, porque assim, se é só ruim, beleza. Mas tinha um cabelo, mano. Não dá. Cabelo na comida é... Bom, ó. Nota zero, tá? É, não vou falar o nome. Não, não. Do ranking de notas, isso aí eu preferiria morrer de fome do que comer. Cara, não. Cabelo, velho. Ok? Cabelo, mano. Não, tá bom. Tinha cabelo. Pode ser cabelinho, fiozinho. Já comeu coisa ruim. Tem pelinho. Mas você não sabe se tem mais. O problema é o seguinte, cara. A gente não sabia nem se era um cabelo ou se era um pelo animal. Peraí. Agora eu tô com a sensação de que eu tô com o cabelo na boca. Você filmou, né? Filmei, filmei, filmei. Tá, ótimo. Filmei. Não, mas eu puxei aqui. Acho que deve ter dado pra ver. Galera, viu? Conseguiu ver? Nossa. Horrível. Não, cabelo. Nota zero. Cabelo é... Vamos pro próximo baratinho também. É a opção popular, Dancer. Temos aqui... A opção popular, temos o... Nubank. Ragazzo. Aliás, inclusive, eu gostaria de dizer a você, a gente fez o vídeo do Habibs. É verdade. A gente falou, passou anos e anos e anos falando mal do Habibs. A única vez que a gente falou relativamente bem, o Habibs manda uma mensagem. Estamos preocupados com o relato de vocês. Podemos entrar em contato? Vai... É isso, porque o Instagram é ridículo, é ridículo, é ridículo, é ridículo. E assim, eu queria dizer que o Habibs aqui da Granja Viana foi reformado. E agora ele é metade um Habibs e metade um Ragazzo. Ah, por isso que tem Ragazzo aqui agora. Já tinha, mas era mais pra frente ali. Agora eu estou dividindo a mesma loja e talvez por ter passado por essa reforma que o Habibs daqui melhorou. Entendi. Ok? Vamos lá. Esse aí eu sei que não vai ter cabelo. Cara, eu fiquei meio pássimo de ter visto o quanto que o Habibs foi tolo nessa daí, viu? Verdade. Quando a gente já tá na hora eu não queria saber. Macarrão, espaguete e arbolonhesa. Eles têm uma promoção. Dois espaguetes por um. Dois espaguetes por 29 reais. No aplicativo, tá? No aplicativo. No aplicativo. Menos de 30 reais. Não é o aplicativo deles. Não, no iFood. Tudo é iFood. Tá. Menos de 30 reais duas pessoas comentam. No Brasil. Eu não vou abrir esse aqui. No iFood. Tá aqui, galera. Esse é o macarrão à bolonhesa do Ragazzo. Tá bonito, tá cheiroso. Veio na marmitinha aqui, alumínio, que deve deixar quentinho ainda. Tem um verdinho que eu não sei o que é aqui. Meio que cebolinha. Acho que é. Acho que é cebolinha. Vamos experimentar. Sem cabelo. Importantíssimo. Não parece ter cabelo. Ó, eu passo aqui assim, o macarrão não se desfaz. Ele já se mostra diferente. Eu vou dar uma misturada aqui, tá? Por favor. Olha que bonito. Parece bom, parece bom. Tem o meu copinho que tá por aí? Consegue me ajudar? Por favor, enche o tanque aí, por favor, mamelo. Eita. Eles gostam, né? Um, dois, três. Opa, bom. Se pedir... E aí? Calma aí. Bonzinho, viu, cara? Gostosinho? Bonzinho. Bonzinho. Não é gostosinho, é bonzinho. O molho eu achei meio sem graça. Podia ser melhor. E aí? Podia ser melhor. Bonzinho. Bonzinho. Visualmente falando, é melhor. Visual do que gostoso. Sim. Mas é gostoso. É tipo aqui, pô, 29? É. 15 reais cada um desse? É. Hoje em dia, Brasil, 2024, no aplicativo, no iFood. Dentro. Dentro. Vai, né? Vai. Putz, às vezes você tá final de mês apertado. VR já tá no osso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é mais fácil você ir no mercado, comprar um pacote de espaguete, uma lata de molho de tomate? Não. Não, né? É mais fácil você pedir no iFood. É lógico. Ah, ok. Você já, na primeira fase já matou. Não é mais fácil você ir no mercado, não? Porque, por exemplo, você passou no mercado. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Tá no caminho de carro. Ah, aí já começa a ficar mais fácil. Aí você passou no mercado. Tá na sua casa ali. A minha dúvida é, é mais fácil você pedir no iFood ou você preparar? Ah, isso aí não é só se preparar. É, né? No carro. Se não, por exemplo, você mora em prédio. Você teria que descer até lá a portaria pra pegar. E subir depois. E depois subir. Eu acho que seria mais rápido e mais fácil você preparar você mesmo. E mais saboroso. E mais saboroso. Se você estiver jogando um cotezinho. Se estiver jogando um cotezinho. Ele vai ter que parar do mesmo jeito pra pegar? Você tem que planejar. Tem que ser bem planejado. Tá. Mas eu prefiro fazer porque... Vocês estão jogando um cotezinho ainda? A gente joga, às vezes. O Ben está jogando bem, cara? Porque eu lembro que ele era um potencial, assim, Ele só não está no top Brasil que não quer. É, falta de empenho, né, cara? Dedicação, assim, né? A gente veio aqui. Sim, sim, sim. Mas só não gosta. Eu me perdi na noite. Bom, é isso. Tá entendo muito tempo por aí. Eu e o John Kennedy. Ok, é isso aí, cara. Mas valeu. Tá, eu vou dar uma volta sete pra esse aqui, cara. Sete, bonzinho. Justo, porque é um custo-benefício bom. Bonzinho. Vamos pro próximo. Próximo aqui nós temos Riso. 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 Bonito, hein? Já vi. Eu achei bonito. Eu queria fazer um suspense aqui, mas eu vou handkinsar. Pode? Por favor, meu amigo. Bonito. Olha só. Meu gratinado. É um espaguete? É bolognese aqui também? Isso é um espaguete. Não sei se é bolognese. Eu vou confirmar agora pra você. Cadê o macarrão aqui? Ele é um macarrão... Não, isso aqui é um risoto. Não é um risoto isso aqui, não é? Aqui eu tô falando. Macarrão ao teléfono. Ao teléfono? Alô. É risoto? Eu não sei o que é isso aqui. Agora eu fiquei em dúvida. Uma marmitona. Não, o que é isso aqui, cara? Não parece aí. Não parece. Um arroz isso aqui? E foi, custou a vagatela... Não, isso aqui é arroz, gente. Já tem R$30.000. Eu tô bugado, ou isso aqui é um macarrão... Não, isso aqui é arroz, cara. Não é arroz isso aqui? Não sei dizer. Ou é um espaguete mini. Não sei, cara. Não sei, é bolognese. Não é arroz nada mais. É espaguete mini, talvez. Experimenta aí, né? Você vê o que você acha. Deixa eu ver. Não, isso aqui é um risoto, cara. É risoto? Olha que risoto é esse, cara. Não sei. O que é o teléfono também? Não tô bugado. Isso não é arroz? Isso é arroz. Tô bem. Isso aqui é um cara curto. Tá com o livrinho, hein? Isso aqui é um arroz ou é um espaguete? É arroz, é arroz. É arroz, né? Acho que é arroz. Será que tem um macarrão baixo ali? Da marmita? Tem que cabucá? Não. Será que eles mandaram errado isso aqui? Acho que tá meio grande pra ser um arroz, hein? Claro, de qualquer maneira, eu não gostei da você, não. Também não. E ainda nem comendo eu consigo identificar. Eu não tô... É isso, eu não consigo identificar se é arroz ou macarrão. É muito grande pra ser arroz e muito pequeno pra ser espaguete. É muito... é isso. Ele ficou num limbo que pode ser qualquer um dos dois. Pode ser qualquer coisa. É. É o que a gente imaginava. O que você tá imaginando com isso aqui? Cimenta, Brinca. Cimenta. Dá uma garfadinha aí, por favor. Não, não é ruim, não. Não, não é ruim. Não é ruim, não. É estranho. Não é ruim assim, não. É estranho. É. Porque eu acho que você come esperando um arroz, mas talvez não seja um arroz. Ele não é nada com nada. Não é. E aí? Ele é molho e queijo só. E alguma coisa. Tá, eu vou dar pra votar cinco pra esse aí, porque eu vou fazer a melhor ideia do que é. Achei o que não é lá, não é cá e não tem gosto de nada também. Não dá pra saber o que é, cara. Ficou indefinido. Qual que é o nome disso aqui, macarrão? Teléfono? Ah, teléfono, mano. Não é isso que você falou? É, isso mesmo. Olha o teléfono. Eu não sei o que é isso aqui. Então temos aqui o pecorino, que eu achei que era muito mais caro, tá? Não? Me enganei? Sim, garoto. Queijo ralado parnesão aqui, ó. É o primeiro que veio fora, não veio misturado, só na maia, na minha opinião. Aqui você consegue colocar o quanto você quer. Olha que caixinha bonito. Bonitinha a caixinha. Deixa eu fazer um remitinho aqui. Ah, esse aqui é um molho mais refinado. Alfredo, será? Alfredo. Alfredo, né? Muito bem. E esse aqui é o primeiro que tem cara de espaguete, tipo assim, true. True. Espaguete true. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado aqui parmesão. Com certeza. Só um pouquinho. E vamos lá, vai ser lá. Vamos misturar. Eita. É. Eu acho que ele chegou faz tempo aqui, né? Chegou. Faz um tempinho. É, faz favorzinho, só, Brent. Coloca uns 30 segundos ali no... No mic. No mic. Só pra dar uma soltada no murei. Vamos degustar aqui, meu amigo. Agora tá aí. Agora vem. Agora vem. Foi um gosto de pecorino, hein? Cara, eles têm... Eu gosto do risoto deles. Sim. E o custo-benefício deles parece que é bom, viu? O risoto de... Caraca. De... Hagudio Sobuku lá? Eu vou falar, Brenta. Não dá nem pra comparar com os outros que a gente provou até agora. É outra categoria, irmão. Isso por 37 reais, tá? Ok. E aí, um pudimzinho. Um pudimzinho ainda. Não dá nem pra comparar, cara. É outra categoria. Outra categoria. Outro patamar, como eu diria eu. Pra trazer um gafo pro... Cara, e aí? Que cheiro, cara. O cheiro tá bom, tá bom. Vamos bater um dezão aqui? Dezão? Eu vou, hein? Isso que chegou faz tempo e foi reenquentado. Tô reenquentado, né, cara? Fresco, isso aqui. Lá no restaurante, lá no pecorino. Podiam convidar a gente pra gravar lá, né? Nossa. Podiam convidar a gente. Podiam convidar a gente. Eu ia ficar... Eu ia ser feliz. De bom grado mesmo, né? Hum, dez. Vamos pro próximo. Antes de começar, queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. O próximo aqui, abraccio, que custou 40 reais também, é um alfredo. Isso aqui é o feitofine. Feitofine não, talharinho? Talharinho. Ele vem com um pãozinho duro, pãozinho italiano. Ok, o que é aquele bolinho que vem ali? O gado. Ah, um azeitinho. O azeitinho e o queijo. O queijo ralado, vamos lá então, né? Vamos fazer do jeito que o chefe pede. Esse azeitinho ia ter que você comer com o seu pãozinho, tá? É, mas o pão está enviado. Então vamos comer só o macarrão. O pão está mais duro que a mesa já. Não, mas é pôr italiano, né? Você corta como se fosse uma torradinha já. Bom, vamos lá. Queijo raladinho. Parece que está bom isso aqui, viu, meu amigo? Estou achando que vai ficar entre esse aqui e o pecorino, não? Ah, com certeza vai. Pô, o cara tinha cabelo. Inacreditável. E você puxou e era um fio, tipo, desse tamanho. É, é, é. Muito bom. Digo assim em passagem. Muito, muito bom. Cara, de que está macio. Está macio. Está macio. Essa é uma boa definição. Mas, eu acho que eu preferi o molho do pecorino. Mas esse aqui é muito justo também, cara. Está gostoso, mas o pecorino é mais barato. É, mas barato, né? E o pudim, e eu achei mais saboroso. Traz o pudimzinho para nós aí, por favor. Está na mão. Então, esse aqui eu vou dar uma nota 9. Ah, já está aqui o pudim. Eu vou dar nota 9. Ok? Justo nota 9? Sim. Tem essa colherita? Não, pode ver aqui, ó. Ah, vem aí, vem aí. Nossa, que sorte. Nota 9? Nota 9. Abratio. Abratio. É isso. Valeu. Então, sem experimentar o seu pudimzinho, o pecorino ganhou hoje. O pecorino ganhou. Custo-benefício eu achei ok. Cara, e assim, você falou os mais baratos. Eu achei que vinha só as tranqueiras, tá? É, que os mais baratos, tipo, é 15 reais a menos que o pecorino. E não te mata, né? Quer dizer, o pecorino não vai matar você. Eu prefiro continuar vivo do que comer cabelo. Do que comer cabelo. O meu tudo bem. Por 15 reais de diferença. Exatamente. É isso. Vamos experimentar aqui o pudimzinho. Isso aqui é só pra gente encerrar o vídeo. Vai encerrando o vídeo aí, enquanto tu... Encerrar o vídeo como a vida deve ser, né? Sim. Doce. Doce. Ele tá levando lá, cara? Tá soltinho, né? É, tá. Tá levando. Porra. Isso aqui é melhor que tudo, cara. Puta, aqui que vai, ó. Podia trazer o sujeito aqui pra mim, viu, cara? Nossa, o pudimzinho é forte demais. Deixa eu só um tec pro Jack, porque ele tá salivando ali também. Olha só a carinha dele. Peguei. Tem o garfo aí, né? Tem. E aí? Tu te vira. Cara, pra mim, nota 10 pecorino. Cara, só pelo pudim. Eu sempre falo, eu sou do mesmo favorita, cara. E esse aqui tá muito bom. Tá gostoso, ele tá... Tá denso. Tá denso. Do jeito que eu gosto. Não atua. Não atua, ele tá gostoso. Tem duas vertentes do pudim, né? Com buraquinho e sem buraquinho. Eu sou totalmente sem buraquinho, cara. O pudim gosta do buraquinho. No pudim, não. Tá. Você gosta de buraquinho no pudim? Gosto. Sério? Você gosta do furadinho, todo furado já. Não, eu gosto. Não, tem um furo só. Tá, só um furo. Aquele que vem na rosca ali. Isso, eu gosto da rosca. Tá, entendi. É, a rosca. Tá, tá bom. É isso aí. Então é isso. Se inscreve. Se inscreve. Pegurei no chave. Não, nem era uma briga. Era só pra gente fazer uma demonstração completa aqui. Exato, mas a gente decidiu. Uma frase, você pode chamar a gente também, cara. Às vezes, o carro forte deles não é o Alfredo. Pode ser algum outro. Exato. Um abraço. Pode ser o Henrique, sei lá. Não? Não. É, um abraço. Um abraço pra você. Tchau. Calma. Calma. Segue a gente, Instagram, YouTube, TikTok. A gente tá até no Kuwait. E ninguém sabe. Eu não vou funcionar. Estou funcionando lá todo dia. Então é isso aí. E eu queria aproveitar pra agradecer a Red Bull. O pessoal do time da Red Bull mandou pra mim umas latas de um Red Bull Pêsseguim Morango. Não lembro disso. Não chegou pra mim. Eles mandaram pra mim umas latas. Eu esqueci de fazer o Stories. Então, faz um mês já que eles mandaram. E eu tomei os Red Bull. Estavam gostosos. E eu esqueci de fazer o Amarelinho Tropical. Não é um Tropical esse não, cara. É uma edição que vai e volta de vez em quando, que é o sabor Pêsseguim Morango. Laranja. É laranja. Muito bom. Bom. Muito bom. E o pessoal da Red Bull que mandou, muito obrigado. Desculpa não ter feito. Se mais pra mim é ter Stories todo dia. Tamo junto. Só pra avisar. Então é isso. Tchau. Viva a TV. É bom demais. Obrigado a todos pela atenção. Tchau.